Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o primeiro vídeo de apresentação desse amplificador da Signus, o PA1800X, equipamento para revisão geral, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no painel dele, ver como é que está. Aqui em cima. Eu vou virar ele para a gente dar uma olhadinha no painel traseiro. Então está aí o painel traseiro. Aqui falta uma capinha dessa, isso aí está muito difícil de encontrar e quem está vendendo está pedindo uma fortuna nisso. E a chave aqui de mono estéreo, que é a ponte, o famoso bridge, ela está muito para fora. Olha aí, tem que ficar para dentro para não ocorrer um acionamento indevido, acidental, e aí causar algum problema aí. Então eu vou tentar embutir ela. Então tá, eu vou abrir aqui a tampa para a gente ver o aparelho por dentro. Aqui é o seguinte, a placa da fonte, ela é nova, tá? Ela já está com todos os capacitores eletrolíticos da Epicos, inclusive, provavelmente esses de alta capacitância, né? E eu só vou saber quando eu desmontar, né? Mas eu acredito que também sejam Epicos e de 10.000 microfarads, né? A gente vai confirmar isso aí quando eu retirar, quando eu começar a desmontar aqui, né? Bom, com certeza eu vou tirar esses diodos, né? E vou substituí-los por duas pontes retificadoras. Então aqui, na parte dos amplificadores, olha, capacitores originais. E nesse canal aí, que é o canal esquerdo, né? Também transistores originais aí na placa de excitação, né? Me parece que os transistores de saída também são originais. Isso aí eu vou confirmar. Aqui não está dando para ver, né? Vamos confirmar isso quando eu desmontar. Olha aqui o absurdo Que fizeram aqui nessa placa do canal direito Onde ficam os pares diferenciais Botaram esses transistores aqui Vamos conferir aqui e ver qual é Deixa eu acender essa outra lâmpada aqui Deixa eu ver aqui MJ MJE 15 15-0-32 Se eu não me engano É, rapaz Isso aqui vai me dar muito trabalho, hein? É, aqui também a gente percebe aqui, olha Tem transistores verdes aqui que são os originais Então eu vou ter que medi-los, né? Ver se está tudo em ordem E ver com o proprietário se nós vamos substituí-los por transistores modernos ou não Aqui com certeza Todos os transistores aqui serão substituídos por transistores mais modernos, mais rápidos Tudo o que eu fiz nos dois PAs 1400 anteriores que é do mesmo proprietário desse aparelho Ok? É, substituição de todos os capacitores eletrolíticos Bom, aquela geral de sempre, né? Revisar todas as soldas Revisar tudo, né? Substituição de fios Esses fios aqui são fios Que a gente usa para fazer extensão Usa para É Para lâmpadas, né? Essas coisas todas Eu acredito aqui que muita coisa terá que ser substituída Bom Então é isso O aparelho está apresentado Ah, vamos lá, vamos lá Eu estou esquecendo aqui de alguns detalhes É Ele veio com apenas um transformador E que não era para esse aparelho Eu já vou mostrar esse transformador para vocês Então nós mandamos enrolar novos transformadores Com novas características, tá? Então já vou pegar eles aqui para mostrar para vocês Bom, então Aqui os transformadores novos E aqui é o que veio nele, né? Era um só E era esse aqui, ó Essas características aqui 36 mais 36 volts E bem abaixo Da tensão necessária Para esse amplificador, né? E olha aqui para qual modelo ele é SA2 Bom, então aqui As características dos novos 0,93 0,93 0,127 Então caso a gente queira usar para 220 É só somar 93 com 127 Vai dar os 220 Tá? Então está aqui, olha Signos PA 1800X E mais uma vez Eles colocaram aqui, olha Ed Harder Laber Bom, então Essas são as novas características, né? E aqui os 16 mais 16 É o que é o necessário para 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 O sistema de proteção e para os VOs, tá? Até aí depois isso aqui Retificado e filtrado Você transforma lá em Praticamente 20 volts Então está aqui também, olha O outro transformador Tá? Também com as mesmas características Eu pedi para 12 amperes E Está praticamente isso, né? Se eu fizer as contas aqui, olha 570 VA Você vai chegar em 11 amperes e 630 miliamperes Então está quase lá nos 12 Que eu pedi, né? Bom É isso aí Agora sim Esse amplificador Vai ter aqui a sua usina de força Adequada Bom, então é isso Eu encerro por aqui Esse vídeo Tá? E Então se você está chegando agora No canal Assista meus outros vídeos E se você gostar Se inscreva e marque o sininho Para não perder os próximos vídeos Caso você tenha gostado desse vídeo Deixe seu joinha aí Para ajudar Se você não gostou Deixe seu dislike Mas o importante é participar E caso queira Deixe seu comentário Que eu terei o maior prazer em respondê-lo Último recadinho Caso você queira entrar em contato comigo Não deixe seu número de telefone Ou seu e-mail nos comentários Outra pessoa pode entrar em contato contigo Se passando por mim E lhe aplicar um golpe Então caso você queira Manifeste a sua vontade Que eu lhe forneça o meu e-mail E daí você entra em contato comigo Ok? Forte abraço a todos E até o próximo